Os primeiros casos de AIDS foram diagnosticados no início dos anos 80. Ao final daquela década, a infecção pelo HIV se tornara uma epidemia de proporções alarmantes. As previsões iniciais indicavam um cenário devastador e exigiam medidas imediatas para controlar a epidemia. Profissionais de saúde e organismos internacionais, organizações governamentais e não governamentais, instituições de ensino e pesquisa foram mobilizados numa extensa campanha que alcançou todos os continentes. Logo no início, o Brasil enfrentou a epidemia com respostas eficientes, reduzindo a morbidade e a mortalidade relacionadas à AIDS. Entre as medidas adotadas no Brasil e reconhecidas internacionalmente, destaca-se desde 1996 a distribuição gratuita de antirretrovirais para tratamento da pessoa vivendo com HIV, a PVHIV. Nos primeiros anos da epidemia, os diagnósticos geralmente ocorriam num estágio muito avançado da doença. Havia poucas opções terapêuticas e alto risco de morte. Hoje, com as melhorias nas condições de diagnóstico e tratamento, a infecção pelo HIV assemelha-se a outras doenças crônicas. Assim, as unidades básicas de saúde podem compartilhar o cuidado integral à PVHIV. Considere-se que o atual modelo de atenção à saúde da família tem se expandido num processo de reorganização dos serviços nos municípios, viabilizando o cuidar da PVHIV. O cuidado compartilhado entre a atenção básica e o serviço da assistência especializada, o SAI, conta com a atuação multidisciplinar para o atendimento integral à PVHIV. Para estudar esse novo modelo de atenção, vamos acompanhar três videoaulas e utilizar como recurso didático um município fictício e dois casos clínicos também fictícios. A primeira situação que vamos ver neste curso acontece em uma das unidades de saúde de Franco Soares, município de aproximados 200 mil habitantes, e que há seis anos vem expandindo sua cobertura de atenção básica. Essa unidade atende a uma população de 5 mil pessoas. Conta com uma equipe multiprofissional, com médico, enfermeiro, farmacêutico, psicólogo, assistente social, técnicos de enfermagem e agentes comunitários. Essa equipe atua em conjunto no apoio à saúde da família e planeja suas atividades em reuniões semanais. Numa dessas reuniões, a enfermeira trouxe para a discussão o caso de um idoso hipertenso. Ele já vinha sendo acompanhado há algum tempo pela equipe da unidade de saúde e foi recentemente diagnosticado com HIV. A discussão desse caso é oportuna. Ela acontece no momento em que o município está reorganizando sua rede de atenção à PVHIV. Essa unidade fará parte da linha de cuidado que irá oferecer, além do diagnóstico, o tratamento e o acompanhamento da PVHIV, sempre articulado com os demais serviços da rede, especialmente o SAI. Surgiram muitas dúvidas na equipe. Qual a interferência na rotina de trabalho? Vai ocorrer sobrecarga? Como proceder? A rotina não sofrerá mudanças bruscas, uma vez que o número de atendimentos não irá sobrecarregar a equipe. A PVHIV será atendida do mesmo modo que outros portadores de doenças crônicas, como a diabetes ou a hipertensão. Além de ser o tradicional papel na prevenção e diagnóstico, a atenção básica passa a incorporar o cuidado integral às pessoas que vivem com HIV. Uma agente comunitária durante uma das reuniões da unidade levantou a seguinte questão. HIV e AIDS são a mesma coisa? Não. É importante deixar claro que o HIV é o vírus da imunodeficiência humana. E a AIDS surge quando a pessoa apresenta manifestações decorrentes da presença desse vírus no organismo. Uma pessoa pode estar infectada com o vírus HIV e não estar com a AIDS. O HIV é um vírus que ataca o sistema imunológico e elimina as células de defesa do organismo. A AIDS é uma síndrome que poderá se desenvolver em pessoas infectadas pelo HIV. Se tem o vírus, mas ainda não apresentou sinais ou sintomas, não está com a AIDS. Se mantiver um tratamento adequado com medicação diária e acompanhamentos de rotina, poderá nunca desenvolver a AIDS. A infecção pelo HIV se manifesta em três fases. Infecção aguda, latência clínica e síndrome da imunodeficiência adquirida, ou AIDS. A infecção aguda ocorre nas quatro primeiras semanas após a infecção. Nessa fase, as pessoas infectadas podem apresentar sinais como febre, suor, emagrecimento, dores de cabeça e de garganta, manchas avermelhadas pelo corpo e coceira. Esses sinais, por serem comuns a outras doenças, dificultam o diagnóstico. A latência clínica é uma fase que dura entre 8 e 10 anos e é o período em que o vírus se multiplica no organismo. A AIDS é a fase sintomática da infecção. É o momento em que a pessoa fica doente. Nessa fase, os pacientes estão mais propensos a desenvolver infecções oportunistas, como, por exemplo, a tuberculose pulmonar, a neurotoxoplasmose, a candidíase oral ou alguns tipos específicos de cânceres. A preocupação da agente comunitária não era apenas entender a diferença entre HIV e AIDS, mas também havia o receio de se contaminar com o vírus durante as visitas domiciliares. O HIV não é transmitido por abraços, carícias, aperto de mão, nem saliva, lágrimas, espirro, suor, nem ao compartilhar garfos e talheres ou outros utensílios domésticos, nem o uso de banheiros públicos, maçanetas ou torneiras. O vírus também não se propaga por meio de picadas de insetos. O HIV é transmitido por contato sexual, exposição a fluidos ou tecidos corporais infectados, ou da mãe para a criança durante a gravidez, no parto ou na amamentação. A enfermeira que trouxe o caso do idoso que foi infectado pelo HIV levanta uma das preocupações das PVHIV, a questão do sigilo. O sigilo é um compromisso ético profissional. O respeito à individualidade estabelece uma relação de confiança entre as pessoas, que é fundamental para criar vínculo entre a PVHIV e os profissionais da unidade de saúde. Apenas a PVHIV pode autorizar que outros sejam comunicados a respeito de seu diagnóstico e tratamento. Ao final da reunião, a coordenadora da equipe orienta sobre o acompanhamento do idoso com HIV, que consiste da terapia antirretroviral e do cuidado às intercorrências clínicas. Como o novo modelo de atenção à PVHIV foi implantado no município, esse idoso fará seu acompanhamento nessa mesma unidade, com o apoio do SAI, quando necessário. Assim, será atendido de uma maneira integral nas questões de saúde mental, nutrição, atividade física e outras ações desenvolvidas na própria unidade. Para finalizar, vamos a algumas questões que foram abordadas e esclarecidas na reunião. O tratamento é indicado para todas as pessoas que vivem com HIV, independente de fatores clínicos ou imunológicos. O medicamento antirretroviral deve ser tomado todos os dias. Esses medicamentos são fornecidos gratuitamente pelo SUS e não são vendidos em farmácias. O Ministério da Saúde disponibiliza diversos materiais instrucionais e de consulta. Um deles é o sítio eletrônico www.aides.gov.br. O TeleLab é outra ferramenta de orientação e aprofundamento dos conhecimentos para as equipes sobre o tema. Viver com HIV não é diferente de viver com outra doença crônica, como diabetes ou hipertensão. Exige cuidado e controle. Conscientização e prevenção são fundamentais no enfrentamento da AIDS. O papel das unidades básicas de saúde é determinante em todo esse processo que busca garantir melhor qualidade de vida às PVH e V. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto